e amanhã nove e meia Vitinho e Adson também já estão prontos ali para entrar mas primeiro o Fluminense tá mexendo aí né aplaudido o Renato Augusto quem entra no lugar dele é ele que entra e o Adson também tá prontinho ali para aí o Adson joga com Vitinho outra vez o Fagner João Vitor dividida com Abel Hernandes fica no chão zagueiro do Corinthians ele não consegue achar um buraco ali e o Corinthians vai arriscar o contra-ataque e vai tentar prender a bola no ataque como agora com o Vitinho chegou ali o Martinelli o último toque segundo bandeira foi do Vitinho vamos ver vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí